Bem-vindo a mais uma TV Digitalks. Eu estou aqui com o Patrick Castillo, da Pips. Prazer. Prazer, Priscila. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a automação de marketing. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, apresentasse um pouquinho sobre a sua ferramenta. Legal. Bom, eu sou o diretor de vendas do Pips. Na verdade o Pips é uma solução de automação de jornada do cliente completa. A gente passa desde geração de aquisição de leads, nutrição desses leads, a parte de vendas também é feita toda dentro da plataforma. E depois a gente faz a parte também de customer success, de relacionamento com o cliente, até ele virar embaixador da marca. Bacana. E quando a gente fala de estratégia de automação no mercado brasileiro e no mercado mundial em si, no mercado global, existe alguma diferença? Bom, o mercado brasileiro ele acaba sendo um pouquinho, ele ainda está amadurecendo, né? Tem muitos pontos que o mercado global, principalmente o mercado americano, ele já está mais avançado. A nossa solução ela exatamente entra nessa, trazendo um pouquinho de estratégias de automação um pouco mais avançadas, que possibilitam as empresas a trabalharem melhor na qualificação dos leads, né? Por isso que a gente fala que as empresas elas têm que pegar esses leads, né? E criar estratégias avançadas para fazer com que esses leads realmente cheguem aos vendedores e virem deals, né? E virem negócios realmente. Que com lead, afinal de contas, a gente não consegue abrir conta em banco, né? Então a gente precisa fazer com que as estratégias de aquisição realmente gerem negócio para as empresas. E é exatamente o que a gente está propondo com a nossa ferramenta. Bacana. E se a gente comparar Pips com outras ferramentas que existem no mercado, qual seria o seu maior diferencial hoje? Bom, o coração do Pips ele nasceu da automação de marketing mesmo. Então a gente tem bastante funcionalidades e condições ali dentro, possibilidades realmente de automação bem mais avançadas. E a gente tem a ideia, né? E consegue aplicar isso de uma forma bem interessante, conectar os departamentos. Então a gente conecta o departamento de marketing com o departamento de vendas. A gente entrega uma visão de gestão de todos esses leads, oportunidades e clientes de uma forma bem interessante. O que acaba otimizando bastante o tempo dos colaboradores, dos profissionais que estão usando a ferramenta. E conectando todos esses departamentos de uma forma inteligente. Isso facilita também os processos internos, otimiza muito o tempo. Consequentemente a gente consegue pensar mais em estratégia, né? Consegue pensar mais em como vai fazer isso gerar mais dinheiro e mais escala para as empresas. Isso é bem bacana, né? Eu fiquei dois anos fora e eu percebi muito isso sobre essa questão da conexão entre departamentos, né? Lá fora já se tem muito esse trabalho em conjunto, né? Entre marketing, vendas e até a própria infraestrutura. Sim. E se você pudesse falar até um pouquinho sobre realmente a importância do papel desse trabalho em conjunto. Porque eu acho que é algo que até sua ferramenta trazendo isso para a gente. A importância do papel conectado a gente consegue chegar a um objetivo ainda muito mais assertivo, né? Legal. É engraçado que até a gente usa o Pips pesado, né? A gente é o mais heavy user da ferramenta, somos nós mesmos. E é interessante que quando a gente fala de automação, né? Geralmente os profissionais de marketing já pensam exatamente na automação de e-mail. Ah, tá bom, vamos dar um monte de e-mail para os meus clientes. E na verdade o Pips ele atua exatamente na automação de marketing. Então a gente consegue automatizar os processos dentro do marketing, os processos dentro de vendas e os processos dentro de customer success. E isso otimiza muito tempo. Na maioria das nossas automações dentro do Pips eu não mando e-mail. Eu só acelero o processo de uma etapa para a outra. Então a passagem de bastão do marketing para a minha equipe de Sales Development, né? Que são os SDRs, é toda feita pela ferramenta. A passagem dos SDRs para os Sales Reps, para os executivos de vendas, também é feita dentro da ferramenta. Isso dá um dinamicismo muito grande para a minha equipe. E eu tenho um poder das informações todas ali. Então eu consigo saber quem são, de onde vêm os clientes que fecham em menos tempo. Consigo saber se meus clientes que vêm de Facebook Ads rendem mais ou menos dinheiro. Se eles ficam mais tempo ou menos tempo dentro da minha empresa. Se eles são melhores ou piores clientes para mim. Eu consigo saber em um mês quem é o vendedor que me dá mais churn, por exemplo. Porque eu tenho controle da jornada inteira. E eu facilito muito a passagem de bastão para eles. A gente manda, emite contrato também por ali. Eu mando pedido de contrato para o meu financeiro por ali. Eu mando, faço a passagem de bastão para o meu cliente toda automática. Então é bem legal, otimiza bastante tempo. A gente dá uma visão e um potencial estratégico que a gente possibilita, é bem legal. A gente poderia falar que a ferramenta possibilita também uma gestão de tempo. Então, uma otimização desse tempo. Com certeza. A gente tem uma parte de board que é em Kanban. E a gente usa isso para diversos departamentos. Por exemplo, minha equipe de Martin usa para gerenciar as demandas que entram para eles. A equipe de vendas já usa como CRM de vendas. E a movimentação entre colunas, ela também é gatilho de retomação. Então eu consigo mandar e-mail por ali. Eu consigo conectar com o Slack também por ali. Dá para fazer bastante coisa. E realmente tem inúmeras possibilidades para a gente fazer ali dentro. Bacana, show de bola. E aquilo, tempo é rei. A gente sabe hoje que tempo, na verdade, se brincar é mais importante hoje que dinheiro. É ter o tempo. Obrigada pela participação. Obrigado você, Priscila. Obrigada, gente. E até o próximo TV Digitalks. Valeu. E até o próximo TV Digitalks.